Maria Madolena Na mesma música Maria Madolena Desse amor Que nos encanta Até Cristo padeceu Para poder tornar santa Quem por amor se perdeu Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Por isso quem sabe Não chora, bebeira A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conhecer Quando a Virgem Nossa Senhora Quanto o amor de Céu A Virgem da Magalacadora Uma chata do Céu A Virgem da Magalacadora 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 Obrigado.